Mais um ano chegando ao final e hora da gente começar a planejar o ano de 2023. E toda vez quando chega mais ou menos nessa época, novembro, dezembro, eu gosto de analisar como foi o canal no ano, né? E pensar assim, quais foram as estratégias que eu fiz que deu certo? Quais foram as estratégias que eu fiz que deu errado? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar? E eu gosto de vir aqui fazer esse tipo de vídeo justamente para conversar com vocês. Mais ou menos assim, eu não vou dar todos os detalhes do que eu estou planejando. Muitas das coisas eu não sei como eu vou fazer porque meu tempo está realmente muito escasso. Eu estou pensando em vários projetos, vários planos, várias coisas que eu quero fazer. Agora que eu tenho aqui o apartamento inteiro para gravar, eu estou pensando em dar uma mudada de vez em quando não ficar só nesse cenário, sabe? Tipo, gravar umas coisas nesse cenário, gravar umas coisas em outros cenários. Tipo aqui na cozinha, por exemplo, que é uma coisa que a galera do Saúde na Rotina faz, né? Meu brother faz lá já tem um tempo que ele faz, acho que era Papo na Pia, se não me engano, o nome do quadro dele. Ele faz isso, enquanto ele lava a louça, vai trocando uma ideia, lavar um prato aqui, Rafa Júlio, troca uma ideia com vocês, falasneiras. Tem outros quadros na cozinha que eu quero fazer, além, não sei, tem algumas ideias doidas aí que eu quero fazer. Então a gente pensa, tipo, sei lá, gravar na cozinha. Ou quem sabe, talvez, na sala, assistindo alguma coisa na televisão. Olha, já pensei numa ideia bem interessante para fazer com essa TV, principalmente... Hum, acho que vocês vão gostar. E a ideia geral é basicamente essa, tendo a trazer um pouco mais de dinamismo para os vídeos, brincar mais, sabe? Me divertir mais, fazer vocês se divertirem. Porque assim, a ideia desse canal é trazer os vídeos de análise? Sim, é trazer os vídeos de análise. Mas eu não quero que sejam aqueles vídeos sérios, que você tem que refletir, pensar, nossa, Rafa... Cara, até quero trazer umas teorias mais elaboradas, trazer algumas coisas mais elaboradas. Mas o principal, eu quero que você que está assistindo se divirta. Que você assista esse vídeo e você fala, caramba, dei uma risada, me diverti. Vi esse maluco fazer uma piada idiota, sei lá, qualquer coisa. E também ter o equilíbrio, né? A gente traz os vídeos divertidos, vídeos legalzinhos, brincadeirinha, alegria. Mas também os vídeos informativos. Não à toa, eu estou para comprar um livro agora, para fazer uma teoria sobre um personagem de One Piece. Eu vou ler o livro só para fazer uma teoria de um personagem de One Piece. Eu já pesquisei algumas coisas de história para outra teoria que está por vir. Porque assim, eu poderia. Seria fácil para mim entrar em sites gringos, pegar teorias gringas e adaptar elas para cá, para o Brasil. Seria muito fácil para mim. Até questão de visualização, darei uma visualização. É uma coisa que eu deveria fazer. Sabe, vários canais fazem e eu também deveria fazer. Mas eu gosto de criar minhas teorias. Eu gosto de pegar a teoria do zero e colocar aqui. Às vezes, acho que teve uma vez ou outra. Que eu vi uma teoria que falei, puta, essa teoria é realmente muito boa. Eu peguei a teoria da pessoa, analisei a teoria, pesquisei. E aí eu trouxe o vídeo, mas sempre falando que não fui eu que fiz. Sempre quando não sou eu que crio a teoria, eu gosto de deixar claro que não fui eu que fiz. Retirei de tal lugar. Mas eu gosto de criar teoria. Eu gosto de pensar, de refletir. Assim como eu gosto de fazer piada e zoar. E tem alguns quadros em 2023 que eu já faço, que eu quero trazê-los com mais força ainda. Por exemplo, anime versus mangá. Eu já faço o anime versus mangá de One Piece. Inclusive, já tenho na gravação desse vídeo, o do volume 17 já está autorizado para ser gravado. As SBS de One Piece, eu vou ver se eu consigo depois arrumar uma cabeça de peixe do Oda. Que eu consiga deixar pendurada aqui. Para não entortar. Porque essa, ela é... Como ela não é? Ela é de EVA. Eu não sei que tecido que é esse. Ela entorta, fica toda torta. Eu paguei na época acho que 100 reais essa cabeça de peixe. Então, eu vou ver se eu consigo dar economizada ali. Pegar uma cabeça melhorzinha. Provavelmente vai custar mais caro. Mas eu vou tentar fazer uma cabeça... Eu queria, de fato, uma de borracha. Que fosse exatamente nos mesmos moldes do Gloob Gloob. Eu realmente queria uma cabeça desse jeito de peixe. Assim, que fosse borracha. Fosse mais maleável e tal. Essa aqui é meio dura e não dá para brincar legal com ela. Comprei esse óculos aqui também. Para fazer o negócio. Então, eu estou investindo no canal para fazer várias coisas. E esse vídeo de SBS é um vídeo que eu quero trazer com mais frequência. Eu já criei um padrão para ele. Eu já tenho uma camiseta específica que eu só uso nos vídeos de SBS. Tem esse peixe, tem isso aqui. Quero trazer esse vídeo de SBS com mais frequência. Eu vou tentar equilibrar. Assim, tipo... A cada 15 dias trazer um vídeo desse. Então, eu não sei como vai ser. Por exemplo... A cada 15 dias trazer um vídeo de Universe Mangá. Ou um vídeo de SBS. Eu posso tentar fazer um por semana. Não sei. Ainda estou roteirizando essas coisas. Estou criando um cronograma para o canal em 2023. Para definir dias específicos para vídeo. Que é outra coisa que eu quero trazer. Às vezes, você vem aqui no canal e você não sabe quando tem vídeo. Às vezes, nem eu sei quando tem vídeo. Sabe? Tipo... Ah, quando vai ter vídeo? Não sei. Geralmente, quarta-feira, né? Hoje tem a leitura de spoilers. E sexta-feira, que é a análise do capítulo de One Piece. Fora esses dois dias, eu não faço a mínima ideia de quando vai ter vídeo novo. Então, eu acho que... Para mim, é ruim. Para a questão de organização. E é ruim para vocês também. Porque, às vezes, você fica... Poxa, quando vai ter vídeo do Felipe? O Felipe está fazendo vídeo. Então, quero criar um cronograma. Um cronograma que eu consiga, de fato, seguir. Isso de quartas e sexta. Eles vão continuar. Quarta-feira, a leitura de spoilers. Sexta-feira, o vídeo de análise de One Piece. Provavelmente, eu vou ter que fazer algumas alterações em questão de horários, né? Talvez, postar os vídeos um pouco mais tarde. Porque tem questão de trabalho e tudo mais. Entretanto, existem os outros projetos que eu quero tirar do papel. E fazer eles acontecerem. Então, eu estou pensando em datas para isso. Eu vou tentar, nesse mês de dezembro, provavelmente, eu vou diminuir o ritmo de postagem de vídeos, né? Agora, no mês de dezembro, eu estou diminuindo o ritmo de postagem. Por quê? Porque eu já quero ir gravando esses vídeos e já criar uma gaveta para ter dias específicos. Por exemplo, toda segunda-feira, meio-dia, um vídeo novo. Toda quarta-feira, oito horas, uma live. Oito e meia, nove horas. Entre oito e nove horas. Ainda vou definir o horário certinho. Mas acredito que toda quarta-feira, nove horas, seria mais certo. Toda sexta-feira, três da tarde, a análise de One Piece. Sabe? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ou sexta-feira, meio-dia, se eu conseguir acordar quatro horas da manhã para roteirizar tudo e gravar tudo e tirar tudo. 20 horas de começar o meu trabalho. Pode ser. Então, eu estou tentando criar isso. Eu quero postar vídeos com uma certa frequência. Uma frequência que eu consiga seguir. Um cronograma que eu consiga cumprir. Então, eu estou pensando nisso. Postar mais shorts, que eu brinco bastante aqui, né? Esse negócio de viajante no tempo. Trazendo informações do SBS. Então, eu estou pensando em formas de trazer isso. E eu preciso de sugestões. Porque, assim, eu faço os vídeos aqui no canal. Beleza. Eu sou a pessoa que senta a bunda aqui na cadeira. Grava, edita e posta. Mas, de nada adianta eu fazer tudo isso se não tem pessoas para assistir. A ideia de criar vídeos é você criar um conteúdo para as pessoas assistirem. Então, eu preciso que vocês me mandem sugestões, sabe? Eu vou deixar fixado aqui no topo dos comentários uma listinha para algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem para mim nos comentários. Se você tiver tempo, se você não for se ocupar, eu gostaria que você respondesse essas perguntinhas aqui nos comentários para me ajudar a criar um cronograma, a trazer um conteúdo sempre melhor para vocês. E, principalmente, quero agradecer você por todo o ano de 2022. Não foi o melhor ano do canal. Esse final de ano está pior ainda. Mas, ainda assim, foi um ano bacana. Sabe, eu me diverti para caramba nas lives de leituras de spoilers, me diverti para caramba nas lives que eu participei, nas lives que eu fiz aqui no canal. Me diverti para caramba comentando com vocês, lendo os seus comentários. Então, apesar de numericamente falando não ter sido um ano bom para o canal, para mim foi bom, sabe? Mentalmente foi um ano bacana para poder brincar com vocês, conversar, zoar e tudo mais. Então, eu estou com metas. Já tracei uma meta que, até o final de 2023, eu quero que esse canal chegue a 350 mil inscritos, que a gente ultrapasse os 350 mil inscritos. Quero que os vídeos voltem a ter boas visualizações. A minha meta é fazer esses vídeos crescerem mais para poder atingir mais pessoas, para a gente poder trazer mais conteúdo de One Piece e chegar a mais pessoas. Então, vai ser meio que a pirâmide de One Piece, sabe? Você indica esse canal para duas pessoas, depois essas duas pessoas vão indicar para mais duas pessoas, que vão indicar para mais duas pessoas. Essas pessoas vão conhecer One Piece e que vão indicar para mais duas pessoas. E é isso. A única pirâmide do bem, que é a pirâmide da indicação de One Piece. Inclusive, já que a gente está falando de pirâmide de indicação, duas coisas que eu vi bem interessantes aqui. Já apareceu de primeira aqui para mim já. Isso aqui, One Piece, filme Red. Ele foi o filme de anime mais rentável no Brasil. Está vendo aqui? Se a câmera focar e deixar, vocês verem? Olha só. 326 mil ingressos vendidos. Para mim, eu tinha visto que era 347 mil. Mas 326 é bom para caramba. De qualquer modo, foi um bom ano para One Piece. Foi um bom ano para mim, sabe? Consegui. Olha só, o estúdio novo. Bonitinho. Eu já dei um panorama para vocês do estúdio novo? Eu acho que eu não dei um panorama para vocês do estúdio novo ainda não, né? A começar pela porta. Olha só, meu chaveiro do Luffy. Aí aqui tem o quadro que eu trouxe lá do outro estúdio, né? Aqui em cima eu vou colocar as máscaras. Aqui tem os figures. Eu acho que eu já mostrei. Eu tenho a certa impressão de que eu já mostrei. Mas de qualquer modo, eu vou mostrar de novo. Olha lá. Aqui, ó. Estou tentando juntar a moeda de um real para a gente voltar com One Piece, viu? Tá? Acabou minhas moedas de um real. Aí estou tentando juntar as moedas de um real para voltar com One Piece. Olha só. Esse aqui era meu chaveiro antigo. Aromaito. Não sei o que eu vou fazer com isso. Estou pensando ainda. Acho que eu vou mandar para alguém. Aí aqui tem enfeites. Enfeites, ó. Assistiu até aqui? Não se inscreveu? Não deixou o like? O McDonald's está mandando aí, ó. Deixa seu like. Aí tem Chico Beito. Aqui tem mais bonequinho. Olha só. Precisa tirar o... Rapaz, tá com poeira aqui, viu? Depois eu preciso limpar. Aí o violão do meu avô, juntamente com o chapéu de palha. Lá no outro estúdio ele ficava no chão, mas a minha ideia sempre foi deixar ele aqui, ó. Pendurado com o negocinho. Então agora ele ficou pendurado com o negocinho bonitinho. Então já está ali guardado. Aqui é o cenário dos perfumes. Olha lá. Em cima tem algumas coisinhas. Está vendo? A cabeça de peixe está aqui. Ela fica toda torta ali. Aí, ó. A bola de basquete que eu vi de aniversário dos apoiadores do canal. Aí tem uns perfumes aqui. E acho que é isso que eu tinha para falar. Acredito que se eu tiver alguma coisa para falar, eu volto a falar com vocês. Eu vou tentar utilizar bastante os stories, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube, para a gente conversar um pouco mais. Mas eu vou tentar pensar em vários jeitos da gente se comunicar melhor, de vocês terem a voz mais ativa aqui no canal. E principalmente em relação aos membros do canal, que são as pessoas que me apoiam. Já falei o que eu penso para eles ontem no grupo aqui, eles já sabem. Mas eu quero deixar registrado aqui em vídeo que são pessoas maravilhosas. São pessoas que One Piece trouxe na minha vida, que se tornaram os meus amigos. E são pessoas que podem contar comigo e eu sei que eu posso contar com eles. Alguns eu já conheci pessoalmente, outros infelizmente ainda não, mas espero conhecer todo mundo pessoalmente. E quero trazer mais eles aqui para a gente fazer um vídeo, um quadro de debate. Eu estou pensando ainda no nome, estou pensando em algumas coisas para a gente se reunir quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. Ainda vou definir tudo bonitinho para a gente se reunir em live e conversar sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. E claramente já, caso não tenha ficado claro, acho que eu não cheguei a comentar isso. O meu foco não vai ser só One Piece, né? Vocês viram que eu vou fazer o universo mangá de One Piece, o universo mangá de Naruto eu já comecei, eu vou trazer ele, vou voltar. Eu tenho aqui separado, que eu comecei a ler, mas não acabei. A novel do Itachi, que eu pretendo trazer um vídeo sobre. Então tem várias coisas que eu pretendo trazer vídeos sobre outras obras além de One Piece e Naruto. Boruto é um mangá que eu dei um certo espaço ali, parei por enquanto, pretendo ler e trazer de volta aqui as análises mensais. Então eu estou me organizando. Sabe, esse segundo semestre de 2022 é um semestre para eu me organizar mentalmente para fazer as coisas. E eu estou olhando aqui porque parece que está torta, mas não está torta. Ela está reta, mas aí no vídeo fica parecendo que está torta. Ou seja, está torta. Enfim, essas coisas me incomodam, está vendo já? É um negócio que eu já vou arrumar já. Enfim, Brisei, voltando aqui. Então eu vou trazer vários conteúdos, várias coisas e poder contar com o seu apoio, contar com você aqui no vídeo. Se inscrevendo, caso não seja inscrito, seja a sua primeira vez. Deixando o seu like, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo para todas as pessoas. Me seguindo nas redes sociais, principalmente no Twitter. Dá a retweet nos meus sítios que eu posso divulgar esse vídeo, que isso ajuda a chegar a mais pessoas também. E é isso. A gente se conta muito em breve. E se você quiser continuar assistindo vídeos aqui do canal, aqui ó. Vou deixar aqui na porta. Assiste esse vídeo aqui. Está muito bonitinho. Olha só, você vê lá, eu estou fofinho. Gastei um tempinho editando um negócio que está lá. Então assiste lá e a gente se vê. Tchau, tchau.